Oi pessoal, tudo bem? Então vamos lá. O Brasil possui um dos 10 lugares mais perigosos do mundo, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. O nome do lugar se chama Ilha da Queimada Grande e fica próxima ao litoral de São Paulo e é um dos 10 lugares mais perigosos do mundo porque lá habita a jararaca ilhoa em muita quantidade, ou seja, tem muita jararaca ilhoa lá e ela é uma das cobras mais venenosas do mundo porque ela causa uma morte extremamente rápida e muito dolorosa. Pra vocês terem uma ideia, pra entrar nessa ilha você precisa pegar uma licença especial, então não é fácil mesmo, de tão perigoso que é. A pior estrada do mundo fica na Venezuela, verdadeiro ou falso? Falso. Apesar de ser na América do Sul, fica na Bolívia. A estrada de Yulgas foi construída em 1930 por prisioneiros da Guerra dos Chacos e não possui mais do que 3 metros de largura para passar carro. Em alguns trechos ainda se estreita, ou seja, fica muito difícil para os carros passarem e como se não bastasse, é uma região rochosa, então tem muitas rochas que caem lá de cima. Estima-se que os números de mortos nessa estrada por ano sejam de 200 a 300. Cusco é a cidade mais antiga da América do Sul, verdadeiro ou falso? Falso. Apesar de ser no Peru, também não é Cusco. E sim, Caral. Caral foi fundada 2.600 anos antes de Cristo, tem mais de 4.616 anos de idade e fica localizada a 120 quilômetros de Lima, a capital. Cusco também é uma cidade muito antiga e ela é habitada, mas Caral ainda é a mais antiga e não é habitada. A Suíça possui três idiomas oficiais, verdadeiro ou falso? Falso. Possui quatro. Italiano, Alemão, Francês e Romance. Romance? Não sei. Na Grécia daí são quatro. Existe um hotel na Grécia em que uma diária de um quarto custa mais de 30 mil reais, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Custa exatamente 35.543,88 reais no The Royal Villa em Atenas. Encararia? A maior estátua do mundo fica na China, verdadeiro ou falso? Falso. Até 2018 essa informação era verdadeira, mas em 2018 a Índia criou uma estátua que é cinco vezes o tamanho do Cristo Redentor e quase o dobro da estátua da Liberdade em Nova York, sendo então essa estátua da Índia mais alta do mundo. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. É por hoje só e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!